Grave acidente desde uma motorista ferida em Cascavel. Ela bateu em um ônibus de transporte coletivo. As informações é com você, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que acompanham o nosso tribuna. Muitos acidentes foram registrados no fim de semana e a segunda-feira começou com a mesma pegada, viu Flávio? Vários acidentes mobilizando as equipes de socorro do SEAT. Dessa vez, aconteceu na região norte de Cascavel, no Jardim Clarito. Uma motorista saía do pátio de um posto de combustível e atravessou a rua Altemar Dutra, uma das principais do bairro. Ela não percebeu que o ônibus do transporte coletivo estava próximo. A batida foi impressionante. A moça, de 26 anos de idade, teve de ser socorrida pelo SEAT e encaminhada à unidade de pronto atendimento do bairro Brasília mesmo, pertinho de onde aconteceu esse acidente. Com relação às pessoas que estavam no coletivo, ninguém ficou ferido, viu Flávio? Foi mais o susto de quem estava no ônibus. Agora a moça pode comemorar o segundo aniversário, viu Flávio? A coluna do ônibus acertou em cheio o local onde ela estava. Meu Deus, Cris! E tem informações sobre o estado de saúde dela até então ou não? Por incrível que pareça, Flávio, ela foi socorrida com ferimentos moderados, não corre risco de morte não. Apenas o susto, escoriações, aí uma suspeita de fratura, mas tudo certo com ela. Maravilha! Daqui a pouco eu volto com você, Cristiane Guimarães, com a cobertura completa também da macro região oeste de Cascavel e todos os municípios circo-vizinhos.